O Kit Game acabou tendo acesso a Nova Dragon, mas já? Sem contar que um dos administradores do Blox Free te veio pedir desculpa a gente pela demora. Assiste esse vídeo até o final, mano, porque tem muita coisa. Se você gostar desse vídeo, não se esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho pra não tá perdendo vídeo novo todo dia. E se até agora você ainda não entrou no grupo do Roblox do Lorde, eu já corria, porque já lançou novos itens. E na moral, corre lá pra pegar pra já deixar sua skin como, brabona, mano. Olha isso, velho, nesse grupo tem literalmente tudo e você aí perdendo tempo. O link do grupo do Roblox do Lorde vai tá aí na descrição, vai ser o primeiro link. Então já corre lá e adquirem seu item, mano, porque tem muita coisa. Muitos de vocês me marcaram na nova publicação do Kit Game, onde mostra a provável Dragon híbrida. E na moral, deixa eu mostrar isso aqui pra vocês, porque tem muita gente pensando que isso realmente é algo oficial. Como vocês podem ver, o Miguel, o Nuzumaki, o Matheus e o Gabriel me marcaram nessa publicação, então muito obrigado. Porém, nessa publicação aqui do Kit Game, onde ele fala parece bom, sim, não é o retrabalho, ok? E muita gente pensou que por ele tá com asas e tal, zero retrabalho da Dragon, mas isso na verdade é um item que tem no Roblox. É só você pesquisar no catálogo. E outro detalhe que deixa bem óbvio que não é, é a cauda, que é a cauda da T-Rex. Até abri a imagem maior aqui pra vocês verem que tem um detalhe metálico aqui na parte de cima. E obviamente a ponta é a mesma coisa da cauda da T-Rex. Tanto é que se a gente entrar aqui no jogo, eu vou equipar T-Rex pra vocês verem, como vocês podem ver, é literalmente a mesma cauda com as mesmas partes metálicas. Então não é a cauda da Dragon. Ah, King, mas e as asas? É só vocês entrarem aqui no catálogo do Roblox e pesquisarem o Wings. Desse jeito. E vai aparecer diversos estilos de asas, só que eu vou tentar encontrar aquela mesma asa que ele tava usando. Só acho que vai ser um pouco difícil pela quantidade. Eu tentei encontrar especificamente a que ele tava usando, mas não consegui encontrar. Porém, se procurar direitinho, dá pra perceber que tem várias parecidas, com 4 asas normalmente. Como é o exemplo dessa aqui ó, que realmente é bem parecida com a que ele tava usando. É até essa outra que eu encontrei, que são 6 asas, mas é muito pequena pra que ele tava usando. Mas enfim, já deu pra notar que tem diversas daquelas asas dentro do próprio Roblox pra você colocar na sua skin. Então, infelizmente, não é ainda a Dragon do Blox Fruity. Porém, a Dragon oficial pode se basear em algum estilo daquelas asas. Sendo duas ou até quatro, como o Kit Game publicou. Mas infelizmente, aquela do Twitter dele não é oficial. Outra publicação que vocês me marcaram foi no post do HyperJ, onde ele mostrava os ossos de dinossauro. Que é um material que eu já trouxe aqui no canal. Que vai tá chegando provavelmente nessa atualização e vai ser um material de uma nova ilha. E pra quem não sabe o que é material, é esses itens aqui ó. Que hoje em dia, basicamente, serve pra quase tudo. O pá e espada, conseguir os novos itens do Leviathan. Também conseguiu o novo estilo de luta. Então, tem diversas funções pra isso aqui. E foi descoberto nos arquivos do jogo, há muito tempo atrás, que um novo material tava sendo feito. Que se chamava Ossos de Dinossauro. E tinha uma ilha também, que tinha diversos desses ossos. Como vocês podem ver, o Murilo me marcou. O Chris, o Silent. O Chris me marcou pra caramba. E também teve o Luffy DH. Então, muito obrigado a todo mundo que me marcou. O cara vai ter referência ao Acre, como assim, mano? Tá, mas vamos ver as perguntas do Chris. Ele falou. Percebeu que tem um item diferente no canto da tela? Será um novo item que já tem no jogo? Tá, vendo a imagem que o HyperJ publicou. A única item diferente mesmo é esse Dinossauro Bones. Que são os ossos de dinossauro. Tudo isso aqui tem dentro do jogo. Esse amarelo aqui, se eu não me engano, são os olhos do Terro Shark. E aqui, a paradinha do evento de Dia dos Namorados. Então, tudo isso aqui tem dentro do jogo. Menos esse aqui. Então, se ele tava falando desse item, realmente ainda não tem no jogo. Bom, agora ele fez um monte de perguntas. Será que vai ter um boss de dinossauro? Pô, eu não duvido. Como a gente já tem no jogo a boss da Big Mom. Tem também diversos bosses que usam frutas, como os bosses que a gente tem que caçar pelo mapa. Se eu não me engano, é Hunter Boss. Ele também perguntou se vai ter um novo item de dinossauro. Bom, aí eu já não sei. Até porque se a gente for ver os materiais aqui do jogo, a gente tem material de Yeti. E a gente não tem nenhum item relacionado a ele. Então, talvez realmente só seja um item que vai ser adicionado pra estar craftando alguma coisa. Ele também perguntou, será que vai ter uma ilha da escavação? Bom, ilha da escavação eu não sei. Mas, aparentemente vai ter uma nova ilha sim, que tem o temático desses dinossauros. Porque já foi vazado por um leaker vários objetos e construções que tem formatos de dinossauro. Como se fossem aqueles ossos que ficam no museu. Então, provavelmente sim. Teremos uma ilha nova, eu só não sei se vai ser a ilha da escavação. Mas, se a gente vai ter uma relacionada a isso, vai. Ele também falou que parece que vai ter mais coisas além da Dragon Rework. Isso é um fato. No vídeo que eu trouxe das respostas do ADM Us8, ele falou isso. Que estão adicionando mais coisas, por isso que acabou demorando mais. Mas, muito obrigado, Cris, por mandar suas perguntas. E eu fico feliz em responder. Eu espero que as minhas respostas estejam certas. Mano, eu não tinha visto, mas há três dias atrás um ADM publicou pedindo desculpas porque o jogo está demorando muito para atualizar. E esse ADM, caso você não conheça, é o ADME. E ele faz várias publicações. Uma muito importante dele foi quando ele fez o Enigma, que a gente descobriu a fruta do mamute. E agora, depois de muito tempo sem publicar nada, ele fez uma publicação falando sobre a nova atualização e pedindo desculpas por conta da demora. Como vocês podem ver, essa daqui foi a publicação dele, aonde ele colocou. Não importa o que seja dito agora, será recebido negativamente. Mas prometo que todos estão fazendo sua parte nos bastidores para trazer ótimas coisas na tão esperada atualização. Espero que quando finalmente caia, ou no caso, finalmente atualize, vocês possam se divertir e perdoar pela espera. Basicamente, ele falou que não está rolando nenhum anunciamento da parte dos administradores porque todo mundo vai levar isso negativamente. E pediu para a gente esperar que quando o jogo atualizar, ele espera que a gente goste da atualização. Nossa, agora imagina aí o jogo atualiza e todo mundo odeia, mano. Aí estão lascados. Mas mano, estou feliz que ele tenha publicado isso, pedindo desculpas, pedindo para a gente esperar mais um pouco. Eu espero que esse pouco seja realmente muito pouco. E eu acho que por volta aí do próximo mês, que é o mês de junho, a gente receba essa atualização. E o bom é que para alguns que estudam e estão na escola, vai ser férias, né? Só para mim que não vai ser, porque de férias eu já estou. Ai meu Deus, eu saio dia 5 do próximo mês e minhas aulas voltam. Ô Bloxfruit, por que vocês tinham que atualizar ou ter pelo menos um risco de esperança quando minhas aulas voltam, hein? Mas enfim, estou muito feliz que o administrador F finalmente fez uma publicação falando sobre isso. E eu espero mesmo que essa publicação e essa atualização valha muito a pena a espera. Essas foram as informações do vídeo de hoje, espero muito que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho. E antes de terminar, vamos pegar essa fruta que spawnou aqui do nada. E pelo visto está ali na ilha do... Mano, não sei, acho que na Vila Pirata? Exatamente. Nossa, mano, que fruta é essa Ghost? Meu Deus, mano, eu acho que eu já estou full dela no inventário. Ah, deu para aguardar. Bom, é isso, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Valeu, falou e fui. E aí Tchau.